Eu vou lá, 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 eu vou lá O que é que é que é que é? Há, o que mais! Um abraço! Willa小a! Lá para você ficar? Além dela! A ver! A tarde você! Páquo! A tarde você ngo... Páquo, não é? A tarde essa que você achou aqui, para você não ir para isso. Há? é aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?